Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Teve um inscrito meu que perguntou, desculpa, eu não achei o comentário, eu li o comentário e não achei. Mas de qualquer forma vai servir pra outras pessoas também, né? Teve um inscrito meu que perguntou qual é a diferença do controle ProPad do Wii entre originais e falsos. Rapaziada, é muito simples, rapaziada. Você começa, eu tô com dois exemplares aqui, um preto e um branco, lembrando que eu vou mostrar aqui a diferença. Primeiro vamos começar pelos alternativos, vamos dizer assim. Cara, praticamente assim, a qualidade é igual, entendeu? Muito igual. Os caras conseguiram copiar aqui o original, ó. Se você notar aqui, ó, é mais silencioso, tá vendo? Aqui é mais barulhento. Na loja também é mais barulhento, ó. Ó, mais macio, tá vendo? Primeira característica que vocês tem que observar, rapaziada, é a parte de cima. Ela é gravada com uma ótima tinta, parece até gravada laser, né? Ela é gravada aqui, ó, tem o Wii aqui, certo? Já o Tingling, ele não tem, ó, tá vendo? E geralmente os botões são, né? São, tem pouco brilho, ó. Aqui, ó. Lá no fundo você vê B e você vê A. Esse aqui mesmo sendo bem usado, ó, você consegue ver bem melhor, bem mais nítido, tá vendo? Parte de trás, rapaziada, ele não tem gravura nenhuma, tá vendo? Não tem gravura nenhuma. Já no original, ele tem uma gravura em alto relevo. Nintendo, tá vendo? Em alto relevo. E aqui embaixo tem sempre alguma coisa. Escrita, escrita eu não consigo ler também. Mas no final, o Wii, quer dizer, em alto relevo também. O que acontece? E aqui a texturização dele, ó. Você passa na mão, ó. Parece até uma lixa. Realmente lembra uma lixa de... Uma lixa bem fininha, né? Quando você pega aqui o alternativo, ele é bem... Tem a lixa também, mas não tem a mesma pegada, né? E você pode ver que o local aqui, ó. Vocês podem ver que o local... Tá escrito aqui, ó. Tem nada escrito aqui, na verdade. Não tem o local ali, né? Mas não tem nada escrito. E o parafuso, rapaziada. Vocês observar... O parafuso dos originais, ó. Ele é um parafuso que parece que tem um tratamento, não é? Um parafuso bem comunzão, entendeu? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aí, ó. É um parafuso como se fosse um... É como se fosse um triângulo, rapaziada. Entendeu? Ele não é um... Uma... Uma Philips igualzinha. Ele é como se fosse um triângulozinho. Como se fosse um... Três pontas, pronto. Mas não é da mesma posição. Como se fosse um triângulozinho, né? Já no... No alternativo, é um parafuso... De quatro pontas. Um Philips comum. Então, se você ver um controle desse aqui... E ver que é Philips comum... Você já reconhece. Então, essas são as características, rapaziada. Não se engane, beleza? Característica. Não tem nada gravado aqui. O controle é barulhento. Certo? Não tem nada gravado aqui. Certo? Atrás, não tem nada gravado de Nintendo aqui. Nem aqui. Certo? O parafuso é um parafuso comum, ó. É um parafuso Philips comum. Não sei se a câmera vai pegar. Mas é um parafuso comum. Ah, sabe? Aí, ó. É um parafuso comum. Certo? Então, com essas características, você consegue... Identificar. Aqui já tem o parafuso em forma de tipo um triângulo, né? Tem algo gravado aqui. Tem Nintendo gravado aqui na frente. Ui. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi a diferença. Eu espero que tenha ajudado a galera aí. Que tem muita gente que confunde. Inclusive, teve um amigo meu que trouxe um controle desse aqui para vender para mim. Que iria super caro. E um desse aqui, ó. Ele, ah, controle original do Wii aí. Vou te vender aí, pá. E aí? Eu falei, cara, esse controle original não. O cara discutiu. Eu tive que entrar. Vim em casa. Pegar um controle original. Mostrar para ele a diferença. Detalhe. O valor que ele estava me pedindo caiu mais de 80% depois que ele soube que é falsificado. Porque eu falei, cara, isso aí na internet é tanto. Aí ele, para não dar viagem perdida, quis me vender. Mas eu nem quis pegar, mano. Porque esses controles aqui, alternativo, a gente tem alternativos melhores que esse. Beleza? Eu vou deixar na descrição, lembrando que eu estou com muita coisa, muito projeto aqui no canal, rapaz. Então, tem muito vídeo atrasado. E essa semana eu perdi um HD de 300GB lotado de vídeo. Então, tem muita coisa que eu fiz que eu vou ter que refazer. Então, tem muito vídeo atrasado aqui para vocês aqui. Então, vai ter muito conteúdo para frente aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou refazer muita coisa. Infelizmente, acontece. Eu vou refazer muita coisa, mas vai ter muito conteúdo para vocês. Então, se inscreva no canal e ative as notificações, rapaz. Beleza? Essas foram as diferenças aí. Eu trago outras diferenças. Sempre mostro para vocês aí, beleza? Reforma. Eu tenho uma lista. Aqui você tem no canal uma playlist. Uma playlist de cada videogame. Ah, eu tenho um Mega Drive. Vai ter uma playlist especial para esse Mega Drive. Ah, eu tenho um Super Nintendo. Ah, eu tenho... Vai ter uma playlist especial. E eu falo tudo sobre esses aparelhos. E conserto, manutenção, dicas. Então, é isso aí, rapaz. Espero que tenham curtido. Não esqueça de ler a descrição. É importante que a descrição atualiza outras informações. E atualiza o conteúdo que está para sair, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo... Deixe seu like aí, galera. Não esquece de deixar aquele like, beleza? Tudo junto, misturado. Valeu, galera. Fui.